E Olímpia tá tomada por atividades folclóricas até o próximo fim de semana, a gente vem falando muito sobre isso, né? E além das apresentações no recinto do folclore, os grupos também estão invadindo as ruas da cidade e levando cultura pra todo mundo. É muito legal. Repórter Carlos Quisato tá lá em Olímpia acompanhando uma dessas apresentações e tem as informações pra gente. Carlinha Toveira tá tendo muita música aí no fundo, que apresentação é essa? Boa tarde. Oi, Casa Grande, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham. Essa apresentação que tá tendo aqui é do balé folclórico Cisais de Pocinhos, na Paraíba. É a primeira vez que esse grupo participa aqui do folclore de Olímpia. Eles estão apresentando a quadrilha maranhense. Quem vai falar pra gente um pouquinho dessa apresentação é o Vando Gomes, né, que é o diretor do grupo. Vando, boa tarde. Então, essa apresentação, conta pra gente um pouquinho sobre ela. Ela é uma apresentação típica da nossa região, da nossa região nordeste. É uma quadrilha maranhense, onde acontece um casamento e depois acontece a festa que vocês estão vendo. Uma dança originária do estado do Maranhão, porém dançada em todo o nordeste, em toda a Paraíba. Além do palco, vocês também estão se apresentando pelas ruas da cidade. Como que tá sendo a receptividade das pessoas e como que tá sendo pra vocês participar pela primeira vez do festival? Tem sido uma emoção muito grande. O pessoal de Olímpia tem sido muito hospitaleiro. O prefeito está de parabéns por esse mega evento, pela cidade nos receber super bem e a gente está muito feliz de estar aqui nesse momento. Tá certo, então. Muito obrigada. Agora a gente vai falar com o prefeito aqui da cidade, né, prefeito? As apresentações estão sendo feitas também pelas ruas, né? Isso é pra dar proximidade também com o público? É, nós temos a noite no recinto, quando as pessoas deixam o trabalho, né, a partir das 20 horas, né, e vai até meia-noite. Mas durante o dia os grupos se apresentam de forma livre nas ruas da cidade, principalmente próximo ao comércio, né, nos clubes, né, é onde eles estão se apresentando. A cidade inteira tá respirando cultura? É, Olímpia, né, ela tem isso no dia a dia, as nossas crianças, né, são educadas já, cultuando folclore. E Olímpia, essa semana, é uma semana de festa, de alegria, de cores, né, de música. E até segunda-feira a gente começa a ter saudade na próxima semana. Quer dizer, ainda dá tempo de todo mundo que não viu ainda nenhuma apresentação participar, né, do festival. Olha, é incrível, não é mania de grandeza, não, mas esse grupo, ele se apresenta, inclusive, em outros países, como os grupos de Olímpia também. Hoje tá se encerrando uma conferência internacional do folclore, que é um órgão da ONU que está aqui presente, né, então tem toda uma dimensão brasileira e até internacional o festival. Por isso, é uma oportunidade que eu convido a todos que estiverem por perto, puderem vir, pra aproveitar esse momento dessa riqueza cultural do nosso país em Olímpia. Com certeza, uma riqueza mesmo de cultura. Vamos acompanhar, então, mais um pouquinho do balé folclórico Cisais de Pocinhos, na Paraíba. Tá aí, então, Casa Grande, olha só, muita cultura aqui no centro de Olímpia, no festival do folclore. Eu volto com você aí no estúdio. Muito gostoso, quero ser muito bonito, né, o pessoal da Paraíba trazendo essas atrações pra gente. Olha só que legal e de graça, né, em local público, e isso é fundamental. Muito bacana a gente estimular isso e, claro, vamos trazendo mais informações pra você ao longo da semana. Obrigado pela participação de vocês e parabéns aí pra esse pessoal que arrebenta em Olímpia.